A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu ver a ver com um soroporto, uma espalha com um soroporto. Olha aqui, imagina. Então, vamos lá, vamos lá. . . . à né então eu acho que sim minha mãe é a pessoa é mais é é é é é É normalizando, é lógico, e a gente sentiu a irbakar e ir embora. Seu mundo ainda manda para ele, eu tenho que ser corretido, tenho que ser corretido, não tenho que fazer esse corretido. O meu Deus, nós temos um pouco tempo onde eu que fazemos em casa. Obrigado Já vai ligar o que é um bom dia. E no vôr do homem está com ele. Ele é um tranquilo que eu tenho. E no vôr. No vôr, eu lhe vou ter ou eu. Um para o mesmo. Ele é um bom dia. Ele não tem o que. Ele não tem o que eu tenho. Ele não tem o que eu tenho. Ele não tem o que eu tenho. Ele não tem o que eu tenho no bielo. Eu tenho que até o qual é o que eu tenho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tomeiakumma amizurei Pinok Parmon Siga jangumur Dio tohamehaibasam Mordungaropiahumah Dihameka Pinok Parmo Akadibagajap persagito Malumai isapamatang nami umah Selamat jala marihouma Selamat tinggal marihami Ainda gulilomakum Mulai ati marihita Salam Selamat jala marihita Selamat jala marihita Semasa semuanya sendiri Tuh kebohokimu Tuh kebohokimu Tuh kebohokimu Tuh kebohokimu Tuh kebohokimu Tuh kebohokimu Serta disomper Ngomongka perempuan Bersiwilku Ainda Tuh kebohokimu minha mãe elevação eu sou eu 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 estou eu 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 senha de onde a eleva pelo homem se você ficar adicionado um homem muito mais 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 amigou a eleva onu homem e aí a erra meu irmão Obrigado por assistir. Eu não vou fazer isso. O que é isso? Obrigado. 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 é 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 o 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